Agora vamos fazer jungle com inscritos? Jungle? É selva? Gostei, hein, gostei, hein, bora ver, bora ver. Saltrush Disruption e Too Slow. Bora ver, bora ver, bora ver. 3, 2, 1. Ó a minha cara! Essa cromática é do lance do catálogo, né? Ah, mano, pelo amor de Deus. Ah, minha mão. Quase tu ver se eu ia brigando no Discord com o Carlos. Não? O que que eu chamo o Eduardo de Carlos, mano? É o segundo vídeo que eu chamo ele de Carlos. Tô falando nada, mas... É o segundo vídeo, mano. Ué? Acho que deu ruim aqui, hein, André? Voltou, 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 voltou. Desmudei, desmudei isso. Tocando o Amogos de fundo. 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 Não vou jogar mais, não quero perder. Quero ganhar, quero ganhar, quero ganhar. A vida é isso. Vou te ganhar, viu? Se eu não cantem, cantem suas listas inútil. Perde. É, né? Fazer o que? A vida? Às vezes a gente perde. Salto Rush, bora. Interessante isso. 3, 2, 1, 1. Tu quer sal, moleque? Tu quer sal? Tu quer sal? Caralho, tu quer sal, viado? Toma sal, toma sal, ó. Sal pra você, ó. Sal, ó. Ó o Adra, meu cozinheiro. Seu cozinheiro é meu, Adra! Não, calma. Pega sal aí, pega sal, vai. Você tá pensando não, Adra. Pega sal, viado. Cozinho. É, mosa. Não, não. São nada de ver na revolta do Sal. Tem sal, viado. Sal pra tua. Mais que sal, mais que sal pra tua. NÓ! NÓH! O que é isso? O que é isso? Ganha! 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 Ganha, amor! Ganhada! Ganha, amor! Ganha, amor! Achei bonito, hein? PNG Tchus Low, pô! Tchus Low vai ser brabo, hein? Tchus Low... Mano, tá incrível! Só o Tchus Rush foi brabo! Agora bora ver Tchus Low, Tchus Low! 3, 2, 1... Olha eu, bonitinho, quanta bonitinho, quanta bonitinho Eu sou o Sonic I am Sonic Too slow Caramba, eu tô Assustador, mano Agora, agora, sei que vou ver Ah, mano, isso foi Isso foi o maior de um spay que vocês colocaram, mano, não é possível Isso foi o maior de um spay que vocês colocaram, mano, não é possível Vai ter foto, vai ter foto do vinho, vai ter foto do vinho isso aqui Não, vai ter não, vai ter não, vai ter não Quase que eu morri Quanto a gente tem a tinta agora? Depende do frio, 15 Muito calor, tiver muito calor, tem 7,5 A tinta, tá? Amo, a tinta Vocês têm que limpar as coisas pra virar meme de novo, mano E aí Agora, a tinta Mano, você está ganhando de novo Minha Oi Pensei! AAAAAAAA! Boi-o-la! Boi-o-la! Ah, mano, muito bom, muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Tu quer sal, moleque? Tu quer sal? Tu quer sal, moleque? Tu quer sal? Cara, incrível. Muito obrigado, Adrien. Muito, muito obrigado. Adorei! Pega sal aí. Pega sal, vai. Pega sal, gado. Pega sal, gado.